Esse é o símbolo universal da felicidade, sorriso. Essa fase da vida é repleta de descobertas, emoções boas e ruins. E mesmo diante de desafios, eles ficam assim, com sorriso no rosto. Afinal, é possível ser feliz mesmo diante de momentos mais difíceis? Essa turma aqui garante que sim. Eles têm entre 15 e 16 anos, são alunos de uma mesma escola, mas não é só isso que eles têm em comum. Nicole, o que mais vocês compartilham de semelhança? A fé. Eu acho que resumir um pouco da gente assim, né? É muito mais fácil eu acreditar em alguma coisa que eu estou vendo ou tocando. Mas quando eu acredito em uma coisa que me traz felicidade e que tudo que eu posso ver e estudar até mesmo, né? Eu posso ver ele, ver Jesus, ver o meu Deus, por exemplo. Cara, é incrível. A tristeza até existe, mas com um nome diferente. Provação. Eu queria que você me explicasse o que é pra você essa conexão com Deus, o que é a fé pra você. Pra mim, Deus representa, ele é pra mim como se ele fosse um pai. É, então, tipo, quando eu tenho alguma coisa, uma súplica, uma dificuldade, um desafio pra vencer, eu gosto de, tipo, não chamar ele, mas conversar com ele, entendeu? Eu me sinto seguro na presença dele, porque eu sei que eu confio nele, né? Eu confio nele, então, pra mim isso aí basta, me sinto seguro. Pra Isabelle, a solução pra tristeza é um momento com Deus. Ela encontra várias formas de expressar a fé. Pra mim, a música sempre me trouxe um sentimento muito bom, então eu consigo sentir muito a presença de Deus através da música. Mas ler a Bíblia pra mim também, ter esse momento com Deus, onde eu tenho um momento de devocional, é muito importante porque, tipo, me revigora, me traz entendimento, me traz discernimento sobre as dificuldades, sobre aquilo que eu tô buscando pra mim. E, tipo, é um momento onde eu aprendo mais sobre Deus e aprendo como eu devo reagir às situações e como eu trago a felicidade pra minha vida através de Jesus. O padre Clayton trabalha com jovens na igreja. Durante os encontros, muitos descobrem que a felicidade plena está em um sentido para a vida, encontrar um propósito. Geralmente, as pessoas confundem felicidade com prazer, com euforia. Então, por exemplo, eu costumo dizer aos jovens, se você é feliz quando a música tá tocando, a luz tá piscando, tá bebendo e rodeado de pessoas aparentemente felizes, isso não é felicidade. Isso é euforia. Porque depende de fatores externos. A felicidade, pra nós que temos fé, ela nasce de um propósito. A felicidade é saber por que eu nasci, por que eu vivo e me colocar em serviço a isso, disposição a isso, em sintonia com isso. Portanto, tem a ver com o sentido de vida. O que te motiva a acordar todos os dias, fazer suas tarefas? Qual o seu propósito de vida? Ele pode estar em um momento de fé. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ou em uma meditação, no seu trabalho, num relacionamento feliz. As pessoas que têm fé, elas tendem a enxergar na religião um propósito, mas também tem pessoas que não têm fé. E trabalhar a finitude, independente da pessoa ter fé ou não, é um desafio sim, mas é possível a pessoa colocar propósitos de vida, de valores, mesmo não tendo fé. É verdade, nem tudo é perfeito. Os defeitos existem, os dias difíceis também. Mas a felicidade está ali, no meio de tudo isso. Se mudarmos o foco e prestarmos mais atenção no que há de bom, e não só no que há de ruim, podemos, quem sabe, sorrir mais. Um botão de rosa tem pétalas, caule e espinho. É aprender a ficar atento e valorizar as pétalas. Caule e espinho, todo mundo vai ter. É buscar isso. O que eu gosto? Quem que eu sou? Qual é a minha felicidade? Qual é a minha felicidade?